Luiz quer ser jogador de futebol e treina constantemente pra isso. Você treina quantas vezes por semana? Três vezes. A escolinha de futebol é de graça. Funciona no Centro Esportivo Maguito Vilela, no Conjunto Riviera, em Goiânia. É uma das modalidades oferecidas no programa Esporte nos Bairros, mantido pela Prefeitura. Quem quer realizar o sonho de jogar numa escolinha que é de graça, quem não tem condições, vem aqui e joga pra realizar o sonho de ser jogador de futebol. Vilmar é o coordenador do Centro Esportivo e por aqui a procura pelo futebol, funcional e vôlei é muito grande. A grande vantagem é que você pega o aluno no contra-turno. O aluno que estuda à tarde, ele tá fazendo aula de manhã e o aluno que estuda de manhã tá fazendo aula à tarde. Quem estuda o dia todo tá fazendo aula no final da tarde e no começo da noite. A Daniela, que é a superintendente da Secretaria Municipal de Esporte, explica que são diversos tipos oferecidos. Tem até natação e balé. A gente tá dando funcionalidade nos nossos parques, nas nossas praças, ofertando o esporte de forma de participação, que a gente atende desde a iniciação esportiva até a terceira idade. E eu acho que a gente tem feito essa revitalização das nossas praças, nossos parques e a demanda tem sido grande. A gente tem conseguido realmente chamar e despertar a atenção da população pra prática de esporte. Pra se inscrever, é preciso procurar um centro de esporte dos bairros de Goiânia. No caso da região noroeste, o Clube do Povo. É preciso levar CPF, identidade, comprovante de endereço e um atestado médico, comprovando que está bem de saúde. Algumas turmas são mais disputadas, por isso novas estão sendo ampliadas com a chegada de mais profissionais de educação física. Pra participar, a comunidade tem que procurar o núcleo, né, na forma presencial. E pra tirar alguma dúvida ou obter algum tipo de informação, a gente tem os contatos nas redes sociais da Secretaria de Esporte e no site da Prefeitura de Goiânia. A Lucelaine, por exemplo, vai começar o funcional na semana que vem. Enquanto o meu neto está jogando, nós mães e avós estamos do outro lado fazendo as atividades. Isso é muito importante. O Gabriel já participa do esporte nos bairros desde o ano passado e evolui bem no futebol. O jogo de lateral direito aqui pratica muito a corrida, né, porque pra você ir lá até o final da linha, praticar os cruzamentos, isso te ajuda na base da corrida, né. Essas aulas aqui me ajudam também a como acertar o alvo, tipo, pra acertar bem na cabeça, pra ele dar um cabeceio. Esse ajuda, né.